Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Hoje é dia 8 de janeiro de 2020, sou o Rio Gley Fagundes. Na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link da matéria junto com o link. Dentro da matéria vocês vão encontrar esse vídeo, só que eu não vou ler a matéria, gente, porque o vídeo é um pouco longo dele e eu vi o vídeo, é muito interessante, então eu vou deixar os comentários por conta do Herbert Passos Neto. É um cara que eu gosto muito, acompanho ele, é um jornalista muito sensato. Vale a pena. Você que curte o nosso canal, gosta do nosso trabalho, quer dar aquela forcinha pra gente, na descrição do vídeo você vai encontrar uma maneira, você pode nos ajudar com qualquer valor e eu já agradeço o pessoal que está nos ajudando. Então, ele vai falar sobre a questão do fundão partidário. Veta ou não veta? Por que Bolsonaro deve sancionar? Por que Bolsonaro não deve vetar? Quem está preocupado? Quais os interesses de quem quer que ele vete? E por que ele faz uma narrativa bem legal. Então, se inscreve no canal, comenta, compartilha aquele like maroto, aperte as notificações e você está convidado a participar da nossa campanha para registrar o Aliança pelo Brasil. Como é que eu faço? Corre na descrição rapidinho do vídeo. Lá você vai encontrar o link www.aliancapelobrasil.com.br. Entra, preenche tudo direitinho, imprime a ficha, corre no cartório de notas. Lá você vai reconhecer firma, assinar na frente do escrivão e depois você corre no cartório eleitoral ou nos Correios e despacha. Vamos lá? Vamos lá. Aqui está a minha canequinha. Fala aí, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou falar aqui sobre o fundão eleitoral, mas eu não vou ficar aqui me prendendo a analisar o argumento do Bolsonaro, se ele pode sofrer ou não impeachment, caso ele resolva vetar. Eu vou convidar vocês para uma reflexão sobre o uso de dinheiro público em atividades políticas, em atividades partidárias. Então é um papo um pouco mais profundo, porque eu acho que a gente precisa sair um pouquinho desse raso que fica aí nessa discussão meramente eleitoral ou de tretinha de rede social. Se a gente quer tomar melhores decisões, a gente precisa às vezes ter mais informação. E o que eu vou tentar trazer para vocês aqui, mais informações. Vamos primeiro fazer um histórico rápido de como que surge o fundão e depois eu vou analisando ponto a ponto os prós e os contras de ter dinheiro público na política para vocês verem que, de repente, quem está achando que o fundão é imoral e tal, pode acabar mudando de ideia, viu? Vamos lá. O fundão, não existia fundão eleitoral até algum tempo atrás, só existia fundo partidário. Esse fundo partidário foi criado em 1965, foi sancionado pelo Castelo Branco, o general Castelo Branco, e a ideia do fundo não é exatamente ruim, viu? É para essa democracia não fique sujeita aos candidatos que têm poder econômico. E por que isso é importante? Porque não necessariamente os donos do poder econômico comungam dos mesmos valores da maior parte da população. Então, algum financiamento público de campanha é um custo que favorece a democracia, tá? Claro que esse também é um argumento da esquerda. O único problema da esquerda é que ela fala isso, mas quando ela chega ao poder ela rouba e faz acordo com o empresário do mesmo jeito. Esse é o problema da esquerda. O problema não é o argumento. O argumento não está errado. O que está errado é a postura do político de esquerda que quando chega ela rouba, né? Enfim, então, ele foi criado em 65, ficou assim durante um tempo. E o que aconteceu? Quando acaba o regime militar, você vê que cada vez mais você tem uma participação mais clara de empresários bancando políticos e depois esses políticos estão atribuindo o favor, favorecendo as pessoas em licitação. Até que a gente chega no auge disso daí em 2014 com o PT, né? Com aquela treta toda de petrolão e o caramba que vocês viram. E isso deixou a população tão injuriada, tão injuriada que aí o próprio PT veio com uma solução, né? E a solução, claro, foi aproveitar a brecha que todo mundo pegou nojo de campanha política e eles aproveitaram para poder colocar uma pauta deles, que era a pauta do financiamento público, tá? E para o PT e para alguns partidos de esquerda o financiamento público é uma boa porque quando eles estão no poder eles acabam tendo mais controle sobre o processo eleitoral sem depender tanto dos empresários. Eles só não contavam com impeachment, né? Mas, enfim, em 2015 eles tentaram emplacar algumas armadilhas e entre essas armadilhas eles tentaram fazer aquela constituinte específica lembram disso? Constituinte específica, lembra dessa história? Pois é, vai estar numa armadilha ainda bem que a gente não caiu. Mas junto com isso daí veio aquela história de mini-reforma política e essa mini-reforma ela tinha como base dois textos um texto de uma PEC para poder fazer a alteração na Constituição e que era de 2015 e um texto que era de um deputado do PT que eu não lembro o nome agora mas que era de 2013, tá? Então desde 2013 o cara já tinha um monte de propósito que era tudo pauta do PT para poder dizer quais são as regras das eleições. Bom, esse texto foi a base dessa reforminha depois ele foi sendo alterado e tal o relator dessas mudanças em 2015 das regras eleitorais era um cara do PT também e dentro desse pacote conseguiram proibir a doação de empresas, né? Não, empresa quando doa tem corrupção. Bom, eu acho que é melhor deixar a empresa doar e você poder rastrear o dinheiro e saber o que está acontecendo do que você simplesmente fazer com que isso aconteça por debaixo dos planos. Então eu não sou contra a doação empresarial eu sou a favor da doação porque eu acho que é mais fácil de rastrear as relações dos políticos com os empresários. Mas beleza, a petistada lá se aproveitou da indignação popular com a própria roubarreira do PT e conseguiram cancelar a doação de empresa depois deles terem sido os maiores beneficiados da história por doação de empresa. Os caras são muito cara de pau, né? Eles bateram recorde de doações que receberam de empresários e no ano seguinte conseguem fazer com que ninguém mais receba ou seja, receberam doação pra caramba se elegeram e agora mudaram as regras pra ninguém mais conseguir fazer o que eles fizeram. Olha só, hein? Mas beleza, vamos lá. Essa pequena mudança na legislação eleitoral teve que ser regulamentada em 2017 pra poder valer pra 2018. E aí, como não podia mais ter doação de empresa e mais de 70% dos gastos de campanha vinham de empresas o que que aconteceu? Não tinha grana pra fazer campanha e essa foi uma boa desculpa pra grande maioria dos deputados aprovarem o tal do fundo eleitoral porque não existia, só existia fundo partidário então o fundo partidário foi reduzido e eles criaram um fundo eleitoral específico pra campanha que em 2018 foi de 1,7 bilhão, tá? Uma verdade, gente, que a gente não pode se omitir é que campanha no Brasil é cara porque o Brasil é grande, tem um território enorme o sistema eleitoral é caro em especial pra você fazer eleição de deputado, muito caro mas de vereador e prefeito não fica muito atrás você precisa falar com muita gente, né? fazer uma campanha grande, às vezes e você precisa de profissionais te ajudando enfim, não é barato, não é barato, né? fazer campanha nesse sistema então enquanto o sistema não mudar é caro, essa é a realidade a internet abriu uma porta pra as campanhas serem mais baratas mas isso tá começando, né? as campanhas vão baratear mais ainda com o passar do tempo agora elas ainda são caras não é todo mundo que consegue fazer campanha barata enfim, então fizeram lá em 2018 1,7 bilhão de fundo eleitoral algumas pessoas já não precisaram usar o município de Odense e Bragança que eu votei não precisou usar o Bolsonaro também não precisou usar outros candidatos não precisaram usar legal, é um bom começo mas não dá pra gente esperar que todos os bons candidatos obrigatoriamente não precisem usar por quê? porque as campanhas são caras e nem todo mundo consegue bancar do próprio bolso ou fazer com o Bolsonaro que fez a campanha mais de presidente vencedora mais barata da história bom, o que que acontece? chega agora a gente tem essa condição aí onde o brasileiro tá cansado de ver dinheiro público na mão de político a própria campanha de 2018 explorou muito essa retórica mais liberal de que não se pode tocar em dinheiro público imposto é roubo teve um monte disso aí mas não é isso, fez sucesso e por que fez sucesso? porque a gente tá cansado de ver político usando mal nosso dinheiro então, quando a galera cai nessas balelas liberais de que não pode ter nada público não pode tocar em dinheiro público eu não recrimino porque de fato o histórico que a gente tem de político vai ter em dinheiro público é péssimo então não recrimino que as pessoas fiquem reféns desse tipo de retórica só que agora isso aí cobra seu preço porque isso foi tão explorado em 2018 que agora que o Bolsonaro vai estar em vias de sancionar o fundo eleitoral no valor de 2 bilhões as pessoas estranham vamos lá falar rapidinho então do Bolsonaro já entenderam como chegamos até aqui o caso do Bolsonaro é o seguinte a Câmara já aprovou só falta ele sancionar se ele não sancionar a Câmara vai derrubar o veto então qual é a vantagem dele vetar? me explica as pessoas falam como se assim como se caso ele vetasse esse gasto não ia acontecer não não vai acontecer se ele vetar ele apenas vai querer uma má relação dele com a Câmara e quem lucra com a má relação dele com a Câmara são justamente esse pessoal aí que se veste de direita essa galerinha mais liberal isentona que é uma galera que quer mais que o Bolsonaro se estrepe para que ele se torne os únicos adversários da esquerda em 2022 então eles querem mais que o Bolsonaro se desgaste com a Câmara tanto que vocês não veem pessoal de MBR ou de outros partidos fazendo campanha contra os próprios colegas porque olha só tudo que está rolando na Câmara que eles não gostam que eles querem que o Bolsonaro vede tem sido aprovado por centenas de deputados pela maioria e eles não fazem campanha contra os próprios colegas de parlamento já perceberam isso mas contra o Bolsonaro eles fazem então é só uma estratégia política de gerar desgaste tá então vejam não estou nem aí se vai gerar impeachment ou não eu estou falando de uma parte de relação política onde eu entendo que não dá para você bater de frente contra tudo e contra todos o tempo todo já falei isso aqui né no meu vídeo no meu vídeo articulação e marística se você bater de frente com tudo todos o tempo todo você joga todo mundo contra você quem tiver interesse de entender sobre negociação política cargos e tudo mais verifique aí esse meu vídeo articulação e política tá mas enfim gente o fato é que o Bolsonaro não ganha nada tá ele só gera uma relação com a Câmara e o dinheiro vai ser gasto do mesmo jeito que o cara vai poder roubar o veto então mesmo que não tem impeachment ele passar uma relação que vai ficar se desgastando que vai ter mais dificuldade de aprovar outros projetos que são do interesse do Brasil e o governo dele vai ter menos sucesso que é tudo que essa direitinha liberal e isentona esses isentões querem a chamada também de new left né até entendo que eles são anti-esquerda mas no fundo as medidas deles sempre abre a porta pra esquerda pode ver que essa galera toda já existia antes e nunca ganharam a eleição quem ganhou a eleição foi o Bolsonaro todos eles antes viviam aí o máximo o máximo mais perto da direita que eles chegaram foi apoiar Tucano nunca foi além disso nunca tá então são pessoas que no fundo no fundo entendem muito de trairagem e entendem pouco de estratégia eleitoral tanto que estão tomando o pau do PT a todos esses anos entenderam isso então a realidade mostra quem eles são bom e o que eu acho eu pessoalmente do dinheiro público usado em campanha vamos lá imagine agora que você não tenha fundão eleitoral imagina ah não tem fundo eleitoral acaba com isso vamos supor que fosse possível sabe o que vai acontecer você vai ter novamente a situação que os militares tentarão acabar que é a eleição ficando refém somente do poder econômico só que quem tem poder econômico hoje são os capitalistas os diretistas não os mega capitalistas hoje depois da esquerda caramba pega aí Jorge Soros pega no Brasil um exemplo prático e real Jorge Paulo Leman da fundação Leman pô o cara já tem cinco deputados eleitos pelos projetos dele ele tem dezenas de projetos de formação de liderança política e tudo galerinha progressista tem até um deputado outro novo que ele quer do sistema dele também mas os caras tudo arrecam pra esquerda quando se trata em pautas de valores morais ou seja o valor mais elevado que esses caras conseguem ter o dinheiro é a gestão pública é eu tenho que parar de cair nessa balela gente parar de cair nisso aí entendeu quem tem que entender de gestão é o técnico lá concursado caramba que diz o que o prefeito pode gastar o que não pode o cara que manda na sua cidade o cara que faz as leis que você ovelhece ele tem que ter valores iguais aos seus é isso que ele tem que ter não tem que entender de gestão se entender de gestão é um bônus mas ele tem que ter os mesmos valores que você e o que mais rola hoje são pessoas com valores meramente materiais né esse liberal positivista essa porra de tecnocracia né ah tem que se entender de gestão não eu quero que o cara pense que nem eu o que adianta o cara entender de gestão e ser abortista ser globalista defender liberação de droga ter posturas antireligiosas aí não me interessa pode entender de gestão o quanto for não me interessa eu prefiro votar no sujeito humilde lá que comunga dos mesmos valores que eu pra mim essa é a lógica da política técnico é o cara concursado já tem técnico pra caramba e a gente tá pagando por isso tem que entender de gestão equipe de secretário de governo equipe de ministro técnico concursado cargo político é pra te representar tem que pensar como você comungado os meus valores tá enfim então quando você tira a grana do processo político todo os metacapitalistas são o primeiro grupo que vão dominar a formação das chapas né porque eles produzem lideranças políticas em abundância cada vez mais esses projetos todos aí os renova BR da vida acredito e tal o segundo grupo que domina é o clube organizado ou você nessa cidade nunca ouviu falar de traficante elegendo vereador prefeito e deputado isso é uma realidade né então veja é muito lindo falar de teorias liberais não o estado é lindo é lindo eu também acho quem sou eu pra refutar esses caras eu não tenho esse gabarito agora aplica essa teoria aí na sua cidade onde traficante tá elegendo político aplica isso aí né então uma coisa é a teoria linda que eu também acho linda outra coisa é a nossa circunstância real então você fica na mão de globalista fica na mão de crime organizado fica na mão dos políticos que já dominam a máquina pública né e acabam usando ali o fisiologismo político pra conquistar os cabos eleitorais e você tem aí alguns empresários que tentem influenciar fazendo doações ainda privadas que ainda são permitidas e aí você vai ter um misto nesse quarto grupo de empresários você vai ter alguns mais esquerdo outros mais do direito ok mas entre político e fisiológico você não contra quase nada que te represente é traficante e crime organizado também não e globalista também não então a maioria dos grupos que dominam a política se não tem dinheiro pra bancar um candidato são grupos que vão eleger pessoas que você não quer então até pra gente mudar o sistema político a gente precisa fazer o que agora? fomentar novas lideranças fomentar criar novas lideranças então tem muita liderança surgindo agora que não tá muito pronta ainda mas que é muito melhor votar em pessoas que não estão prontas ainda que podem dar bons frutos do que manter as pessoas que estão aí caramba na câmara da sua cidade ou você gosta da câmara da sua cidade na minha olha da região toda aqui a minha tá longe de ser das piores mas eu prefiro votar num sujeito humilde simples que tem os mesmos valores do que eu do que votar nos caras que pra mim só fazem papel de capaixo do prefeito então minha gente o dinheiro pra uma pequena liderança que tá emergindo por mais que várias lideranças conservadoras possam ao longo aí desse ano possam fazer campanha sem usar dinheiro público o que eu acho muito bom essa não é a realidade da maioria dos municípios do Brasil tem 5.570 municípios e pra uma pequena liderança que tá começando nada melhor do que ela ter um dinheirinho ali um caixazinho pra gastar na campanha dela porque as campanhas ainda são caras elas vão baratear ao longo do tempo mas ainda são ainda são caras muitas vezes nem todo mundo consegue fazer campanha baratinha então o cara tem um dinheirinho ali ele paga os colaboradores dele e se livra da pior coisa que tem que é você se eleger e ter um monte de gente pedindo favor na tua porta isso acaba com a sua carreira política eu cansei de ver bons políticos fazerem voo de galinha porque tem que ficar atendendo amiguinho então o cara se separa dos amigos completamente ou ele vai ficar afadado a fazer um voo de galinha na política porque ele não consegue avançar então isso tem muito então assim por mais que eu ache que o ideal é ter o mínimo de dinheiro público na política essa ainda é a nossa circunstância hoje onde eu acho que o fundo eleitoral neste momento aqui depois de todas essas regras que eu expliquei pra vocês eu entendo que nesse momento ainda é melhor ter o fundo eleitoral do que não ter pra gente mudar isso aí a gente precisa eleger políticos conservadores que condutem todos os mesmos valores do que nós e aí a gente vai substituindo esses caras que a gente não gosta por outros que a gente gosta e aos poucos devagarinho daqui a 4, 8, 10 anos a gente começa a fazer alterações na lei cada vez cada vez melhores deixando o sistema legal que a gente obedece cada vez mais do jeito que nós acreditamos que tem que ser porque se a gente fizer agora a barreira econômica ela só vota em quem concede bancar a própria campanha tá bom você vai reduzir o número de lideranças que pensam que pensam com você e quem vai continuar fazendo as vezes são as pessoas que não pensam com você entendeu? qual é a vantagem disso? eu não vejo vantagem nenhuma eu acho que esse filtro liberal aí de ai né tô com a dinheiro do homem que é um pecado brutal eu acho uma forçação de barra né do mais que em teoria eu concordo de grande parte na prática eu sempre acho que as teorias liberais precisam da prudência conservadora na hora de fazer a aplicação tá? bom pessoal acho que o vídeo tá longo já né por hora é isso aí esse assunto dá pra não gravar pra caramba se eu lembrar de mais coisas depois eu gravo outro pra vocês tá bom um forte abraço tá? e nunca se esqueçam o político que você escolhe o político que pensa como você o político que te representa que tem os mesmos valores que você tá? o cargo técnico isso aí tem funcionário pra caramba de que você já paga o dinheiro público esse sim tem que entender de gestão o político tem que pensar como você se você é conservador reflita sobre isso não bote filtros a mais do que os necessários pra este momento de hoje tá bom? um forte abraço fiquem com Deus valeu bom gente tá aí eu não vou comentar mais nada porque eu acho que ficou bem explicado né caso você o vídeo não tenha saído com áudio bom na descrição do vídeo você no nosso vídeo você encontra aí esse link desse vídeo junto com a matéria que eu também não li né mas tá aí é por isso que eu falo pra vocês eu prefiro que o Bolsonaro sancione o fundão até porque ele já conseguiu reduzir de 3.8 3 bi e 800 pra 2 aumentando apenas 300 milhões né a diferença que ele reduziu então quer dizer isso pra mim já é melhor ele evitar esse desgaste porque tudo que os isentões querem é que ele vete esse negócio pra criar um desgaste com a casa e aí a coisa ir de gringolando então esse é uma das coisas que eu concordo com o Herbert Bolsonaro tem que sancionar porque se ele não sancionar os caras sancionam do mesmo jeito então vamos tocar o barco você não quer que um negócio desse aconteça vote em gente diferente não vote nos mesmos aí talvez você tenha resultados diferentes canal Brasil Notícias e aí e aí e aí e aí Obrigado.